Mais uma animação do Whindersson Onnias, feita pelo AnimaLex. Deixa o like. Nossa, o Zão estralando. Tá doido. Calor da migra... Calorzão, né? Meu amigo, que calor é isso? Calorzão, velho. Eu não sei o que é que tá acontecendo com a camada de Antônio. Eu tô doente, é um lado, respira, o outro. Horrível. Eu tô gripado, aí aliado desse calor do cão aqui. E também toda vez que você pergunta... Nossa, eu fico assim também. Eu fico doente, a pessoa faz sério, beber muita água. Digo, eu vou virar um caminhão-pipa, porque mais água que eu a bebo... Tô pra fazer igual aquele nada triste. Tanto água que eu bebo, meu Deus. Ele vai passar mal nunca, assim, esse é o problema. Não, e a piada que até eu quero aguentar ainda. O calor do cão aqui em São Paulo, eu digo, eu tô com sede, a pessoa... Conta outra, não isso, tu tá com sede, porra, tu tá acostumado com isso, tu é do Piauí. Conta outra, eu digo, sim, meu filho, eu sou do Piauí, eu não sou um camelo. Nem o camelo gosta, meu amigo, de calor, é porque ele não fala. Calor, bro. O que o camelo começar a falar, a primeira frase que ele fala, ele faz... Me leva pra Europa. Eu nasci no calor, sim. Tem como me dar uma água, mas eu maldito. Não, 22 graus, já tô ao redor de uma fogueira assando marshmallow, sim. Mas não quer dizer que eu morro de calor, cara. No calor, ninguém fica de boa, cara. Cara, eu tô morando em São Paulo, tem dois anos, já é a primeira vez que eu sinto um calor do caralho desse aqui, viu. A única coisa que eu tenho raiva no calor é que tudo que o cara faz no calor é com raiva. Tá, mas tua atenção? O cara fala assim, eu vou tomar um sorvete. Bora, mano, essa é desgraça. O cara vai tocar um piano. É, tomar sorvete, essa bosta. Calor pra caramba. Rapaz, tu ganhou na Mega Sena. Mas ele vinha deixar aqui em casa, tudo bem. Agora eu vou é porra da lotérica do pessoal desse. Tem que ir lá buscar, tá louco. Eu só pedo informação pra você na rua. Se você estiver no frio, é outra coisa, meu amigo. Pô, você sabe onde fica a rua das Oliveiras? Hã? Sim, claro, 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 meu caro amigo. Claro, claro. Ficaria honrado em acompanhar. Mas eu infelizmente terei que buscar meus filhos nas escolas, né? Infelizmente não, felizmente, né? Que feliz é aquele que tem crianças, que tem filhos. No calor, sol quente, torrando. Você pode saber onde é a rua das Oliveiras? Ô, rapaz, eu não moro aqui não. Pior que eu cheguei agora, cheguei agora aqui. Nem conheço nada. 20 anos que ele mora aqui. Ai, caçava você mesmo, tá louco. Aí o menino pedindo um negócio. Babãe, compra um sorvete pra mim. Claro que compro, Jared. Mas só depois que você come suas almangas com seus críferos, cara. Tá bom? Aí, meu Deus, esses meninos vão no trabalho, na vida, gente, cara. Jared, o sorvete que você quer é de chocorango ou de ronco? Jared, Jared. Olha se você não responder, eu vou comprar dos dois, hein? No calor. Nossa, que ferido. Pega a chave, é sorvete, hora dessa? Vai chegar aqui, tá de refeito já, quer tomar suco? Eu acho que filho no calor, meu amor. Acho que no calor é bom ter suprinho, entendeu? Que aí você brinca um pouquinho, começou a ficar preguenta aqui, ó, no pescoço. Você já entrega de volta? Você já chuta pra longe, exato. Você gosta do nordestino reclamando de calor, viu? Porque quando o nordestino vem reclamar de calor é porque tá quente, viu, meu Deus? Não é como a galera de São Paulo, que a pessoa sai no sol, fala Caralho, botar uma bermuda, uma regata, pode ir pá. É com raça mesmo. Ave Maria, meu Deus. Fui cagar meu cu, da raçaí era fogo, parecia louco, chalizade. Quente, viu, Major? Agora também quando faz frio, eu vou lhe dizer, viu? Tô, é doido, mano. Primeiro dia que eu cheguei em São Paulo, tava tão frio, tão frio, que eu fui dar bom dia, eu falei, let it go, tu não acredita? Agora, o que é mais quente que você tá sendo quente, é entrar dentro de um carro que tá estacionado do sol quente. Ave Maria, meu amigo. Você abre a porta do carro, parece que tá entrando em belezinha. Passa meia hora fazendo assim. Ah, meu marido, não tem quem aguente não, meu Deus. Peraí, peraí, agora não, peraí, peraí. Liga o carro, o carro faz... Liga o ar-condicionado, o ar-condicionado. Nossa, calorzão que fica ali no carro do sol. Você liga o rádio, tá tocando Lady Gaga. Abaixa os vidrões, que tu faz calor do sol. É o carro dando uma mensagem pra você. E aí, onde você mora costuma fazer muito calor? Aqui onde eu moro faz muito calor. É tipo, normal daqui é, às vezes, ficar 40 graus, tá ligado? É horrível. Mas aí, em compensação, chega a 20 graus, a gente já tá começando a sentir frio também. Não precisa esfriar muito pra gente ficar com roupa de frio. Mas aproveita agora pra clicar aí do lado e vai ir pro próximo vídeo. Faça uma maratona assistindo vários vídeos aqui no canal. Assiste pelo menos uns 3, 4 vídeos diretão, poxa. Tá sem nada pra fazer aí, faça aí uma maratonazinha. E eu também espero te ver no próximo vídeo e tchau.